Sonha mais, não faz mal Eu perguntava E te abraçava Eu pergunto a você Sonha mais, não faz mal Como uma festa junto com a vida Na escola, hoje em dia Adeus, sonho pra mim Tá bonito, hein? Que esse mesmo que você sonhou Sem muita velha sua energia Quando tem que lhe leva a tua mão A noite inteira passa no círculo O tempo é como a máscara Mas no fim da festa O meio é que eu vou ser A minha fantasia O mundo era você e ele Eu pego um lava de um ananês Te abraçava E o porra mesmo é pra você Sonha mais, não faz mal Eu pergunto a você Te abraçava E o porra mesmo é pra você Sonha mais, não faz mal Eu pego um lava de um ananês Te abraçava E o porra mesmo é pra você Sonha mais, não faz mal Eu pergunto a maquina Onde é que eu sou Te abraçava E o porra mesmo é pra você Sonha mais, não faz mal